E como é de praxe, a polícia militar coleta informações e em parceria com a polícia civil agora trabalha para tentar prender essa dupla de malacabado que agiu durante a noite na cidade de Maringá. Tenente, complicado essas situações porque os elementos vão até o estabelecimento, fazem esses furtos e com motocicletas saem muito rápido, o que dificulta no caso, é claro, a localização. Exato, foi uma ação bastante rápida, dois indivíduos, um deles somente adentrou ali ao estabelecimento, deu a voz de roubo simulando apenas estar armado, as vítimas não chegaram a ver, a visualizar a arma que ele poderia estar portando, acabou levando ali uma quantia em dinheiro ali do local e se evadou com a ajuda do comparsa que aguardava do lado de fora do estabelecimento. A polícia agora, como eu disse, ela coleta informações juntamente com a polícia civil, vai buscar, é claro, nas características existentes, localizar os elementos. Exato, todas as informações coletadas no local, ali pela equipe policial, na sequência já são encaminhadas diretamente ali à polícia civil e as investigações seguirão no intuito de identificar esses autores. Infelizmente, assaltos acontecem, a orientação, como sempre, é manter a calma, tentar não se apavorar diante da arma e nem da reação do bandido, porque isso pode, de repente, causar algo trágico. Exatamente, sempre ressaltando que qualquer esboço de reação por parte da vítima pode ocasionar aí uma ação pior, mais drástica por parte do marginal. Tá certo, parabéns para a polícia no trabalho aí. Todos os dias pessoas são apreendidas, ou quase que diariamente, pessoas são apreendidas e presas com armas na cidade, mas infelizmente essa raça é igual erva daninha. Não acaba, só ralhei, a polícia agora trabalha para tentar prender esses dois, repito, mal acabados que agiram durante a noite na cidade de Maringá. Com imagens de Marcelo de Abreu, Ailton Machado para o Maringá Alerta.